Pode tirar um pic com o comandante? Si, comandante, Mr. Leandro, number one, ascent? Podes tirar um pic com o senhor? Si, pode. Eu fui lá tirar uma foto com o comandante. Eu sentei na cabine com o comandante. Olha que beleza. Ah, que beleza. Então vamos lá. Só para que vocês saibam o que está rolando aí. Eu fui para o Panamá. E lá no Panamá eu fui nas salas VIPs. Fui na sala VIP do Panamá, a sala Copa, Copa Airlines no Panamá. Fui na Copa Airlines Internacional Terminal 2, Terminal 1. Fui na The Lounge. A The Lounge é a mesma que nós temos aqui no Brasil, que é o Global The Lounge, né? Gente do céu, a Tucunã, a Tucunã, Deus me livre. Essa nem pensar. Mas eu achava que a The Lounge seria uma coisinha melhor. Deus me livre, gente. Não perca tempo com essa Laude de Lounge. Falei com o presidente. Mandei fotos e imagens ontem com o presidente da The Lounge. Uma vergonha só. Sala horrorosa Deus me livre Parece um rifu Parece um rifu Deus me livre Perdi meu tempo de ir lá Uma sala feia Nossa senhora Cruz, antiga, velha Coisa horrorosa Sabe o que tinha pra comer lá? Uma menina Cara fechada Uma corda Tampando a gente de chegar até a comida Tinha que ficar pedindo pra ela tudo Aí Você não entendia nada do que ela falava Aí a gente fica apontando o dedo O que você quer? O que é isso aqui? Você não entendia nada Eu queria ovo Eu não entendia nada que era ovo lá Aí me deu uma 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 Panqueca Parecia uma borracha O ovo Você puxava assim Horrível Aquele suco Aquele suco de caixinha vagabundo Servindo isso 32 dólares pra comer isso Ah falei Deus me livre Voltei correndo pra Copa Cara do céu Lá no Panamá Eu sempre critiquei a Copa Porque a Copa A sala VIP é horrível Mas a sala VIP Da matriz da Copa Lá no Panamá Terminal 2 Tá? Um luxo Eu vou de novo agora Um luxo Cara Lugar pra dormir Lugar fechado pra dormir mesmo Fecha a porta Tudo certinho A sala gigantesca Imagina a da Latam Ela é parecida com a da Latam É enorme Só que com Não tão boa de alimentos Tá? Mas assim Tinha comida Tinha alimentos Bebida Tinha canja Tinha cereais Tinha tudo Que era pra atender um bom café Tá? Então a Copa Me surpreendeu Lá no Panamá A de Bogotá É um lixo Mas a de Bogotá A do Panamá Uma beleza Então quem for pro Panamá Não perca tempo De querer conhecer A sala VIP Da Tucunã É Copa 1 É Pelá onde Fuja enquanto vocês podem Gasta o dinheirinho de vocês Na Copa Copa Terminal 2 Tu Terminal 1 Se liga ao Terminal 2 Então quem vai viajar Fora do Brasil Consegue fazer todas as salas Terminal 1 Terminal 2 Tá? Você pode ir em todas Mas é perca de tempo Porque se você sai de uma sala Pra ir pra outra Você vai gastar Os seus créditos Na outra sala Eu ficaria quietinho na Copa Copa tem tudo Bebida Comida Tal Espaço pra criança Kids E o ambiente lindíssimo O problema da Copa É que aceita Lounge aqui Aceita Priority Pass Lounge Pass Aceita Todos os convênios Das salas VIP Todas as companhias Star Alliance Todas Então como O grupo Star Alliance É muito grande A sala Vive lotada E eu fui 3 horas da manhã 3 horas da manhã A sala estava Perdão Eu cheguei lá Era 10 e meia da manhã Tá? 10 e meia da manhã A sala estava mega lotada Tá? Então a sala da Copa Realmente Mega, mega, mega lotada Mas O que tem lá É isso Não tem muito mais que isso Então você vai se dar muito bem Na Copa A Copa Sala VIP 2 Na 1 não A 2 Tem duas salas A 1 e a 2 Vai na 2 que é melhor E assim Qualquer cartão Aceita lá Lounge aqui Priority Pass Menos o Dragon Pass Então o cliente da XP Que for pra lá Batata Não entra não Se for com cartão Autos do Banco do Brasil Coitado Não acessa nenhuma sala Ó Então ó Cliente XP Cliente do Banco do Brasil Só tem o Só o Visa do Bradesco Do Banco do Brasil Coitado Você vai precisar Apuros lá E lá não tem nenhuma sala VIP Pra você não Tá? Então quem tem só cartão Do Banco do Brasil Cartão Dragon Pass Fuja Tá? A sorte do Anderson Arcanjo Que ele ganhou Um cartão Ilimitado No Priority Pass Aí ele vai poder Acessar todas as salas A do Safra Lá em São Paulo Né? Um luxo Se não Ele tava ó Com os cartãozinhos Do Banco do Brasil Dele Né? Então assim Só pra vocês Querem cientes Que a sala Da Copa Lá é muito boa Tá? Só pra você Ficar ciente Disso daí Show? Bem Peguei um voo Do Panamá Pra Miami Peguei uma executiva Eu paguei 28 mil milhas Então do Panamá Pra Miami 28 mil milhas Executiva São Saímos meio de pouquinho Chegamos 3 e pouquinho Horário local Tá? Cara A mesma aeronave A mesma aeronave Que eu peguei Saindo De Guarulhos Pro Panamá A Dreams Eu peguei A mesma aeronave Indo pra Miami A mesma poltrona Dorme Que é uma beleza Só que aí Vem um almoço gostoso Cara Serviram um arroz Um arroz Com frango Um arroz Com frango Uma salada Eu tomei 2 2 champanhe 2 champanhe Olha Que delícia Aquela tacinha De vidro Olha Vou mostrar pra vocês Uma beleza Tá? De graça Então foi assim Ó Uma coisa Fora E gostoso Viu? E gostoso A pessoa reclama Da copa Fala mal da copa Eu vou falar pra vocês Eu só tenho que elogiar a copa Tudo que eu fiz Com a copa Até agora Na ida De São Paulo Pra Panamá Panamá Miami Essas duas aeronaves Eu achei incrível Ó Aqui Deixa eu mostrar pra vocês O Gleriot Eu já expliquei pra vocês Né? Quer ver? Olha aqui Olha que delícia Esse é meu prato Olha que pra Olha que maravilha Deixa eu virar aqui Pra vocês verem Que maravilha Olha que comida Olha que a copa serviu Olha o almoço Delícia Olha lá Olha isso aqui Gente Olha isso daí Podem ver Olha que delícia Ó Olha o arroz com frango Salada Olha isso Na executiva Tá? Cara Eu Saladinha de fruta Eu estou assim Encantado com a copa Tá? Encantado com a copa Nada Nada Olha aqui a entrada Olha a entradinha Que a copa deu antes Olha isso aqui Olha isso Antes de servir o almoço Veio esses Nudes Mais a champanhe Pra comer Olha isso Champanhe não Acho que é Sei lá se champanhe Será Mas é coisa boa Tá? Muito bom mesmo Tá? Olha lá Na executiva Primeiro lugar A primeira poltrona Tá? 28 mil milhas Pessoal Aí cheguei Aí que eu fiz Não sou bobo Nem nada Que eu fiz Falei assim Senhorita Joy Pode Tirar um pico Com comandante Si Comandante Mister Leandro Número 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 Assento Puedes Tirar um pico Com o senhor Si Puede Eu fui lá Tirar uma foto Com o comandante Eu sentei Na cabine Com o comandante Olha que beleza Olha que beleza Comandante Leandro Marretón E este aqui Comandante Julian Gente Eu sou Terrível Eu cheguei lá E pedi Comandante Posto Né Gente E este aqui É o hotel Que eu estou A recepção Do hotel Tá? Esta aqui É a recepção Do hotel E aí Tchau, tchau.